Mas na minha época, quando eu era jovem, não era assim, não. Os jovens, tanto que vários jovens que tocaram nas orquestras jovens do passado, nem se tornaram músicos profissionais. Muitos se tornaram médicos, advogados, fizeram outras coisas, né? Porque eles eram de famílias, filhos de famílias, assim, abastadas, né? E hoje em dia mudou muito. Então, hoje em dia, uma criança que tem, assim, despertou-se para o estudo da música, tem muitas opções.